Eles vivem muito, temos um setor da classe média intelectual que vive muito mais o ambiente da metrópole colonial do que do país colonizado. Então, são grupos até, eu diria, pequeno-burgueses, pró-imperialistas, democráticos, etc. Do ponto de vista da sua ação cotidiana, a gente pode ver uma crítica que tem se generalizado, que mostra que não são grupos operários. Cada vez mais você escuta a gente falar assim, e esse pessoal só pensa em feminismo, questão do LGBT, tudo bem. O nosso partido defende a mulher, defende os direitos dos homossexuais. Agora, ter isso daí como principal questão, só um partido pequeno-burgueses poderia ter isso aí. A orientação política fundamental de um partido operário toma os problemas que dizem respeito à classe operária, senão não é um partido operário. Você defende o LGBT, o direito dele, mas você vai colocar isso aí como centro da sua ação política, não faz o menor sentido. Só um partido pequeno-burgueses que vive num meio liberal, intelectual, que poderia fazer isso aí. E há muitos outros exemplos. O próprio fato de não se colocar contra o golpe da maioria desse pessoal, mostra que eles não são um partido operário. Porque se tem alguém que vai levar na cabeça com o golpe, é a classe operária. Quem vai pagar o pato, a principal parte do pato aqui, vai ser a classe operária. Então, a tática de um partido operário deveria ser contra o golpe, defender a classe operária em primeiro lugar. Bom, sobre o problema da depuração, eu acho que, bom, há depuração em todos os partidos, todos eles estão em crise, essa é a verdade. Só que eu acho que depuração não seria bem o termo, eles estão se fragmentando, quer dizer, a aliança que deu origem a esses partidos, está se dissolvendo, porque ela não consegue se manter. São interesses diversos de grupos pequeno-burgueses aí, são uma tentativa de ganhos de setores pequeno-burgueses, que estão sendo frustrados, isso daí leva à crise desses partidos. Todos eles tendem a entrar em crise agora, sem nenhuma exceção. E, num certo sentido, isso daí é um reflexo da própria crise do PT. Porque esses partidos, em grande medida, eles são dependentes do PT. Eles não se dão conta, mas eles são dependentes do PT. Fala. Por que o partido é dependente do PT, pequena esquerda, PSOL, PCO e PSP1? O PT é o primo rico desses partidos, né? O PT é o partido pequeno-burgueses que deu certo. Então, o pessoal vive aí. É mais ou menos assim. O PT é o outro, você entendeu? Sim. Não necessariamente. O PT é o primo rico desses partidos. Seria um momento histórico para iniciar uma insurreição armada? Isso não pode causar uma guerra civil? A prisão do Lula? Tá bom ou não é? Acho que é bom fazer tudo o que tiver aí, porque senão eu vou ficar o dia inteiro aqui. Tá, tem bastante. É. Tem quatro, vamos ver se vai. Mais quatro? É. Bom, vamos fazer tudo e encerrar. Vou procurar ser breve aqui. Você já respondeu. Qual a relação que podemos fazer entre a Revolução Portuguesa sendo iniciada com gigantescos atos de rua e a luta contra o golpe? E aí? Portuguesa. Ela foi iniciada com um golpe militar, não é? Salvo engano. Bom, bem. E aí tem sobre a Venezuela. Quando a Revolução vai acontecer, já que os militares não são de esquerda na Venezuela? E aí é um tema à parte, a pessoa inclusive ressalva isso, mas gostaria de ter uma opinião sobre o tratado dos Estados Unidos com, através da Colômbia e tudo, com as Farc, o que pode ter por trás disso. E aí tinha um pedido para fazer um balanço da não greve, da traição da greve dos Correios, mas eu acho que você comentou, né? São essas. Bom, o Reinaldo Azevedo é simples. A crítica dele, eu vi, normalmente eu não leio o que ele escreve porque eu acho que é poluição intelectual, né? Mas como o tema é importante, eu fui ver lá o que ele estava falando. É simples o que ele fala. Ele acha que esse método pode comprometer a política de colocar o Lula na cadeia, né? Precisaria conseguir coisas mais palpáveis e mais concretas. O que mostra que ele é um ingênuo também, porque o pessoal não está aqui para provar nada. A Dilma, eles podiam ter tirado ela por causa da roupa que ela usava, que dava na mesma. A farsa foi muito grande. Basta você ter uma imprensa, uma quantidade de Reinaldos Azevedos aí para defender qualquer loucura, que você consegue fazer o negócio passar batido, né? Até o povo se descontrolar aí e ficar, se opor. Mas é só isso. O problema do nacionalismo, eu acho que não. Acho que se tem um fundo na campanha contra o golpe, é o nacionalismo. As reivindicações, elas têm um caráter moderado em relação a outras épocas, né? Mas, por exemplo, Petrobras, privatizações, tudo isso daí tem um fundo nacionalista. Venezuela, Mercosul, países latino-americanos, tudo isso mostra bem que um dos eixos fundamentais da luta contra o golpe é a luta contra o imperialismo, que está latente. Claro, precisaria desenvolver mais, mas eu acho também que é um problema de experiência, né? Sobre a OAB, eu acho que sim, que tudo que se puder usar contra a repressão deve se usar, mas o que é o caminho de luta contra a repressão é, primeiro, massificar o protesto e denunciar a repressão como o que ela é. Que é parte do golpe, que é intencional, que eles estão indo para uma política de liquidação das mínimas liberdades democráticas e tudo mais. Bom, Lula vai preso, me parece que não tem muita alternativa nessa altura do campeonato. O pessoal lançou aí um ataque que tem que levar à prisão. Inclusive estão falando isso, né? Lógico, como o Lula é uma figura muito importante, a situação ela é instável, delicada, pode ser que a gente tenha idas e vindas, mas o objetivo é colocar ele na cadeia. Nesse momento aqui, olhando a coisa, me dá a impressão de que foi estabelecido setembro como prazo para prender o Lula. Em outubro ele deveria estar na cadeia já. Mas vamos ver, né? Agora, eu acho que o que é necessário é fazer desde já uma campanha contra a prisão dele, nós vamos fazer. E tem que haver grandes manifestações no caso dele ser preso mesmo. Acho que o pessoal deveria cercar a casa dele, né? Não permitir que ele fosse preso, se for o caso. Não deixar tirarem ele de São Paulo. Diante dessas arbitrariedades, a gente nunca deve se submeter pacificamente. Deve defender os seus direitos, né? É uma arbitrariedade isso daí. Primeiro porque não tem motivo para prender ele também. Não é porque ele está sendo acusado que ele tem que ser preso. Ele não ocupa cargo público, nada. Então, porque ele não vai fugir do país, não tem nada disso. Por que ele seria preso? É uma total arbitrariedade, né? Eu não entendi bem esse negócio de Portugal e Venezuela. Dá a impressão de que é assim, o papel dos militares, né? Bom, militares, eles são como qualquer outra pessoa. Dependendo da situação política, a desagregação leva o pessoal a adotar uma política, pelo menos uma parte dos militares, a adotar uma política até revolucionária. Aconteceu em Portugal, né? A Revolução Portuguesa não começou com grandes atos públicos, começou com um golpe militar. Coronéis do exército e tal, capitães, gente de diferentes patentes, lançou um golpe que saiu dos quartéis para derrubar o governo. Eles ocuparam a cidade, né? Cercaram o palácio presidencial, ficaram naquele inheco-inheco tradicional. Se bombardeavam, não bombardeavam o palácio e tal, essa coisa toda. Finalmente, fizeram aqueles acordos tipicamente luso-brasileiro, né? E deixaram o Marcelo Caetano escapar do país, né? Aí apareceu lá um general que não tinha nada a ver com o golpe, que apareceu assumindo o comando do golpe, o general Spínola. Mas foi um golpe. Na Venezuela, o golpe dado pelo imperialismo, ele levou a uma crise tão grande por causa da reação popular, que uma parte da direita das forças armadas foi expurgada. E depois, em outras tentativas dessa direita, mais direitistas foram expurgados. Um dos grandes problemas na Venezuela, motivo pelo qual o governo não caiu, um dos motivos, é que o imperialismo não tem um apoio forte nas forças armadas. No Brasil, né, há muita gente experta em golpes. Eles falaram o seguinte, que não precisa do exército para dar golpe. Na Venezuela, eles querem tirar o Maduro por um referendo. Mas como ele não tem força no exército, o referendo não sai. Então, quer dizer que o golpe institucional, por incrível que pareça, para certas pessoas, depende muito das forças armadas. A falta de apoio nas forças armadas na Venezuela não permite o golpe institucional. Porque tem isso, né. As forças armadas são um árbitro, em última instância, do regime político. Mas, deixemos o pessoal com a ideia de que você não precisa de forças armadas para dar golpe. A Farc, me parece que o acordo da Farc é uma tentativa de conciliação da própria Farc, né, e de outros setores, que, nesse momento aqui, dá a impressão de que não vai vingar. Que não há um acordo muito claro sobre... E se não... Queria fazer um comentário, né, já falei sobre isso, mas queria fazer um comentário. Eu acho que essa greve aqui, ela assinalou a extinção, praticamente, no meio das direções sindicais, da existência de uma ala oposicionista. Correio voltou a uma situação que existia antes, que era o seguinte, é um parlamentozinho. A gente tem a direita institucional e a esquerda institucional, que era o PSTU. Então, agora a gente voltou à mesma situação. Fizeram um acordo, reunificaram toda a burocracia, e... a não ser que aconteçam outras coisas no próximo período imediato, nós vamos ver o que já aconteceu antes, que é o... uma... uma política de capitulação permanente diante dos patrões. Como o Correio está para ser privatizado, tudo indicaria que... a coisa vai atingir um nível de capitulação muito fora do comum. não conseguiu resistir? Não conseguiu resistir. Esse negócio do Lula... é... evidente a crise interna dentro do PT, inclusive dificulta a resistência ao golpe, e no depoimento dele, naquele dia, deu para perceber que ele falava aos trabalhadores, ao contrário dessa escória que só vive na classe média, mas deu para perceber também que ele estava numa posição muito defensiva, no discurso, e em geral se vê isso aí no PT. agora com essa decisão de prendê-lo, você não acha que não seria... eu achei muito boa a colocação de não deixar prendê-lo, chamar um movimento para ir na casa dele, essa coisa toda. mas se ele for preso, é muito provável que ele não saia...